Tá aqui, ó, no ping, nas costas, 3-2 Peguei o tubarão Tô com a prânica em cima Ó, leva da Clash Clash tava lá atrás, mano Mano, eu vou deixar com vocês aqui o... o defesa Trai do... ah, tá, não pegou Zero call Ah, mano, tem muito o que fazer, né? Mano, tem aqui, ó, tá... Tá aqui, ó, tá no ping, ó, ping 5 Parado, parado Aonde tá? Ping 5, parado, literalmente parado, mano No meio da ela Ó, vai abrir vocês, o Kai, a gente vai abrir o seu, Gustavo Aí, aí, nessa linha, nessa linha Na sua esquerda, Gustavo, na sua esquerda 5 segundos Panta, panta, panta Perfeito, tá perfeito Ó, se vier pelas costas, eu aviso E as suas costas, Gustavo, eu aviso Mata, mata Mata ele Vem, meu Deus, Gustavo, matou ele Caralho, Gustavo Sangue frio Mano, tem muito sangue frio, vai tomar no cu, Gustavo Meu Deus, quer me matar no coração, velho Que porra é essa, velho Ah, mano, eu tinha que fazer ali, João, caralho Nossa, irmão, vai se lascar, velho Nossa, eu nem vi que você matou ele na facada, viado Matei na facada, pô Que foda, velho Nossa, é isso